Quando ele ouve, é sempre com aquele olhar decepcionado, sabe? Aquela cara murcha de quem acha que tá faltando carne no sanduíche. Dá licença, garçonete. Acho que a senhorita me trouxe o moleque errado. Eu pedi um menino jumbo, com braços carnudos, porção extra de coragem, coberta de glória. Olha só! Isso aqui é uma espinha de peixe falante.